Na manhã deste sábado, dia 30, o Cicobi Credialto promoveu o terceiro concurso de cafés especiais da região do Alto São Francisco, xícara de excelência. Dr. Nelson Soares de Melo, presidente da cooperativa, falou do objetivo de valorizar e divulgar os cafés da nossa região. Eu tenho hoje um enteado que mora nos Estados Unidos e trabalha numa importadora de café. E eles importam café do Brasil, mas nunca importaram café da região do Alto São Francisco. Eles importam café do sul de Minas. E os nossos cafés vão todos para o sul de Minas, principalmente para Cochupé, e são vendidos como os cafés de lá. Eu falei, gente, está errado. Vamos valorizar o nosso produto. Vamos mostrar ao mundo que a gente pode fazer diferença. E a gente tem produtos de qualidade. Então, nós estamos realizando esse concurso já há três anos. Nos três anos, houve melhora anual da pontuação, quer dizer que as pessoas estão se capacitando. De 86 foi para 87 e agora superamos 90 pontos no primeiro colocado. É um café muito valorado, né? Provavelmente esse café, num leilão aí, ele vai dar 50 mil reais a saca. Não é brincadeira, não. É uma coisa, assim, espetacular. Mas não é só o primeiro lugar, não é só esse café que vai valer muito. Todos os outros melhoraram. Nós tivemos 59 amostras, todas acima de 80 pontos. Uma das iniciativas do Cicobi Crede Alto para capacitar os cafeicultores foi a parceria com o Educampo, uma iniciativa do SEBRAE que auxilia os cafeicultores na assistência gerencial e tecnológica. Eduardo Chagas, engenheiro agrônomo do projeto, falou sobre a atuação do Educampo. Agradecer o convite por estar aqui divulgando um pouquinho do trabalho que a gente tem feito aí junto com a turma. Então, o projeto Educampo, ele surgiu justamente a partir da demanda dos produtores em se profissionalizar dentro da atividade cafeeira e tornar, aumentar a rentabilidade do negócio. A cafeicultura vem enfrentando sérios desafios de produtividade devido aos problemas climáticos desse último ano e também com a alta dos insumos produtivos. Esse é o principal momento agora para ele, que ele tem que se organizar dentro da sua atividade. Ele tem que colocar na ponta do papel, saber o que está gerando o custo da saca dele, saber se o negócio está sendo rentável e poder se reorganizar de forma a ter os bons resultados. E o projeto Educampo vem justamente com essa ideia de auxiliar o produtor a se organizar a parte de gestão da sua fazenda. Nós trabalhamos com assistência técnica na parte de posicionamento de insumos e assistência gerencial, que vai ajudar o produtor a organizar a parte de anotação, organizar os dados, saber quanto está custando a saca, quanto está produzindo, como está a saúde financeira da sua propriedade. A secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Ana Valentini, ressaltou a importância de se produzir um café de qualidade e como isso pode ajudar o cafeicultor a melhorar a sua rentabilidade. Esse concurso de qualidade do café, ele tem também uma grande importância nesse momento que nosso setor, nossa cafeicultura enfrenta, porque a qualidade vai ser o diferencial que vai ajudar o produtor a ter uma melhor remuneração pelo seu produto e assim ajudá-lo a enfrentar esse momento tão difícil de alto dos insumos. Nós aqui no Estado temos feito um esforço muito grande para trabalhar com a qualidade dos cafés, para que o produtor entenda o quanto isso pode ajudar na sua renda. Então o concurso é a principal ferramenta que o setor tem para exatamente despertar no produtor o que é um café de qualidade, para que ele possa cada vez mais melhorar as suas técnicas de produção, principalmente colheita e pós-colheita, para que ele tenha esse café de qualidade, esse café de melhor remuneração. A CEAPA completou recentemente 130 anos e ela lançou uma plataforma de capacitação. Nos fale um pouco sobre esse projeto. Então, nessa plataforma de ensino à distância, que é a deagricultura.gov.br, nessa plataforma é aberta com diferentes cursos, treinamentos, vídeos, acesso a materiais, publicações da própria empresa de pesquisa, mas também muitos vídeos produzidos pela Amater, treinamentos produzidos pelo IMA. Então isso vai abrir um grande leque em todos os setores da nossa agropecuária para formação e aprimoramento aqui no nosso estado. O deputado estadual Antônio Carlos Arantes falou da importância da cafeicultura para Minas Gerais e destacou que as dificuldades enfrentadas pelos cafeicultores nesta safra é um fato que valoriza ainda mais o concurso do Cicobi Crede Alto. Houve uma florada muito grande, mas essa florada, o pegamento não está sendo adequado devido à falta de folhas e também esse estresse climático que houve. E uma ação como essa, um programa como esse aqui de valorização é muito importante, porque não adianta você só produzir quantidade, você tem que produzir qualidade e um movimento como esse aqui estimula você ter maior produtividade e maior qualidade também. E isso faz com que o café de Piuí, o café desta região, seja reconhecido nacionalmente e até internacionalmente. O concurso premiou os três primeiros colocados em três categorias diferentes. Categoria de café fermentado, café cereja despoupado e café natural. Todas as nove amostras vencedoras obtiveram pontuação acima de 85 pontos e se destacaram por características sensoriais que os colocam no patamar dos melhores cafés do mundo. Quem nos conta quais são essas características de aroma e sabor é Pedro Bronzini, provador e juiz principal do concurso. Cítrico, frutado, frutas vermelhas, frutas amarelas, café com gosto de rapadura, melaço, caldo de cana. Pedro Bronzini explicou também o objetivo da fermentação induzida em cafés. O café fermentação induzida, ele é um café que o pessoal, para aumentar a pontuação deles, eles pegam vários tipos de fermentações. Uns pegam aí fermentações para mais acidez, outro para mais doçura, outro mais puxando para cítrico, frutados. Então isso aí depende do cliente que o produtor vai atender. Tem produtores de cafeterias que pegam e falam, eu quero um café com acidez mais cítrica. Então eles procuram aí fazer uma fermentação, levando esse café com o sabor de laranja, sabor de limão, sabor de abacaxi. E o juiz do Xícara de Excelência falou quais requisitos um café precisa ter para participar de um concurso que utiliza a metodologia SCAR da Associação Americana de Cafés Especiais, como é o concurso do Cicóbica de Alto. Um café, para participar de concurso, ele tem que ser peneira 16 acima, certo? Ele tem que ser peneira 16 acima, catado no tipo 2-3. O que significa o que é o tipo 2-3? É um café entre 6% de catação e até no máximo 12 defeitos. Alguns cafeicultores premiados falaram ao Jornal da Onda sobre a importância do evento. É um prazer estar aqui, em nome dos produtores. É muito reconhecimento que a gente vê ter os cafés aqui da região valorizados. Isso mostra que a gente está no caminho certo, produzindo cada vez um café melhor, de alta qualidade e tentando competir a níveis nacionais e internacionais. Eu acho que isso só tem a agregar na região, aqui na região da Serra da Canastra, mostrando que cada ano que passa aumenta a sua pontuação nos cafés e valoriza mais o produtor dos cafés aqui da região. Já é a terceira edição que a gente participa, né? O ano passado a gente ficou em segundo na categoria fermentada, esse ano a gente ficou em terceiro na cereja descascada. E é sempre um prazer estar aqui validando o trabalho que a gente desenvolve ao longo do ano, durante a safra especialmente, porque a busca pela qualidade é incessável. A cada ano a gente tenta inovar, tenta trazer mais conhecimento para dentro do campo. E esse ano não foi diferente e a gente fica muito feliz com essa validação que vem através do evento do Cicobi. E o seu café também foi classificado para a segunda etapa do concurso da Emater, não é mesmo? Nos fala sobre a expectativa desse concurso. No concurso da Emater a gente passou para a segunda fase na categoria de natural. E a gente gosta de estar sempre participando, porque isso é uma forma de a gente levar o nome da nossa região, que é a região da Serra da Canastra, que tem um café peculiar, um café com as características próprias. Então a gente participa justamente para fazer isso e para estimular os outros produtores a estar inscrevendo seus cafés, estar levando o nome da nossa região para o conhecimento como uma das origens do Brasil de produção de qualidade. E como uma região que produz cafés de excelência, doutor Nelson Soares sonha alto e incentiva os cafeicultores a produzir cada vez mais com qualidade. E daqui a pouco eu tenho certeza que todos esses produtores aqui vão estar associados, produzindo cada um o seu café e colocando isso em uma loja virtual ou às vezes em franquias pelo Brasil ou pelo mundo afora, como tem hoje o Starbucks Café. Por que nós não podemos chegar lá? Vamos pensar grande, quanto maior a gente pensar, mais alta a gente vai conseguir chegar. Obrigado.